E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Piccrafter Esse jogo aqui que é a cópia grátis de Minecraft, galera, onde você precisa só ficar clicando pra minerar os blocos E o nosso objetivo, galera, é fazer a picareta mais poderosa de todas E minha gente, como esse daqui é um jogo de clicker, se eu ficar parado, ele vai ficar lá minerando automaticamente E bom galera, desde o nosso primeiro vídeo, a gente minerou vários blocos offline, galera Então aqui a gente tem 1500 blocos de neve, quase 900 de gelo, quase 500 de madeira e 134 de safira Eu nem sabia que tinha safira, mas tem E bom galera, agora a gente pode fazer vários upgrades aqui nos nossos itens, galera Porque a gente pegou bastante gelo, bastante madeira e bom, dá pra comprar mais alguma coisa Beleza, comprei várias coisas, gastei, foi tudo Como eu ia dizendo, como um dos nossos objetivos é pegar a picareta mais poderosa Eu tava pensando, galera, em a gente pegar um cashzinho e comprar, galera, uma picareta com o poder do VIP Então, eu acho que por esse vídeo, eu acho que vale a pena, galera E beleza galera, a gente acaba de pegar o poder do VIP, minha gente Então, aqui nesse baú especial nós temos 212 de vidro, 215 abóboras, 221 safiras e também 789 cascalhos O que mais? 1300 de madeira Ok, 432 de bedrock, rapaz A gente ainda ganha 429 de gelo, 404 carvões A gente ganha um cavalo, eu nem sabia que dá pra ganhar um cavalo nesse jogo de clicker A gente ganha um bifzão e uma picareta e escudo de pedra, ok A gente ganha duende corrupto, ok A gente ganha lua de bronze, beleza Varinha tique, o que mais? Espírito de aranha, ok Lâminas E também uma bola de neve E também uma batata Olha aí o nosso especial E mais 73 poções de força Mais 25 brocas E ok Ok, ó a nossa picareta A picareta, a picareta E a gente ganha A picareta especial Do VIP, galera A picareta roxa E bom, o que a gente pode fazer? Dá pra gente, ó, fazer um upgrade de safira aqui Dá pra gente ir, calma, fecha isso aqui Pro próximo mapa Vamos pras cavernas, galera Ó, e beleza Aqui que tá falando pra gente comprar Valeu, meu camarada Que que é isso? Eu ganhei Eu ganhei um brinde Beleza, muito obrigado por essas safiras Valeu E bom, o que que dá pra gente criar? Mais coisas Vamos lá A panela de peneiração Uma lanterna Também uma pedra de afiar Isso tá deixando, galera A gente mais poderosa aqui na mineração E olha um creeper Pega esse creeper Rapaz, a gente ganhou uns itens bons ali, hein E tal O que que a gente pode fazer aqui na nossa picareta, galera? Qual que é a picareta Que a gente tá usando? É esse de rocha-mãe Ah Qual que é a minha picareta, galera? É uma rocha Com escudo Eu acho que ela não tá aqui não, viu, galera? Mas, ó Dá pra gente comprar a picareta rocha-mãe Dá pra gente comprar Várias outras picaretas Só que assim Eu não sei se a gente compra Porque Se eu comprar A gente vai perder essa picareta Olha, eu ganho um baúzão aqui, hein, galera Eu vou abrir esse baúzão Ok Tá É o baú do peru Vocês escutaram o peru? Tá A gente ganhou abóbora A gente também ganhou Crosta de torta Também pedra infernal Ouro Beleza Mais madeira E também um giro do bloco Ok Beleza Bom, aqui nos nossos upgrades, galera Vamos aumentar bastante o upgrade da broca E também da nossa poção de força, galera Que vai deixar a nossa mineração muito mais rápido Olha, um creeper Pega o creeper Beleza E veio um creeper com baú, viu, galera? Tá E agora a gente pode ativar o nosso terceiro especial, galera A gente pode ativar a magia de encantamento Tinge o bloco atual Fazendo ele dropar mais blocos Transforma o próximo conjunto de blocos em um bloco aleatório É É, vamos lá Bola de neve Atira uma bola de neve para derrotar todos os mobs instantaneamente Tá, não tem nenhum mob ali Ou a batata Invoca uma batata Clique na batata para aumentar o dano produzido no impacto Bom, eu acho que é assim, galera Esse aí foi o menos pior Então, vamos adicionar a batata? Beleza A gente adiciona a batata Agora aqui, galera, a gente pode fazer mais upgrades No nossa picareta Ou seja Não, no nosso jogo Ou seja, a gente pode deixar o jogo com mais vezes Mais chances de aparecer um creeper Ou um mob raro A gente também pode, galera Na real Vamos usar a batata Vamos usar o poder Olha aí Belezinha, vou colocar a batata Cliquei na batata Ah, a gente clica Entendi, galera Pra ter clicado várias vezes Eu não cliquei Mas beleza Ativa a broca Ativa também a poção de força E vamos minerar, galera Vamos minerar tudo aqui nessas cavernas Porque agora é a nossa hora de brilhar, galera E, rapaz, eu só posso usar a batata Daqui 8 minutos Não, minha gente Eu vou usar essa batata direito, galera Eu já sei Eu vou minerar aqui um pouquinho, galera E eu já volto Meu Deus, galera Olha só Eu tô aqui minerando com música, galera Ok A gente tá ganhando muito ponto, minha gente E eu tô minerando aqui, ó Enquanto toca a musicona E vambora Vamos minerando, minha gente E eu que tô minerando mesmo, galera Eu tô aqui clicando rapidão O máximo possível pra gente minerar, galera Vambora Aqui, ó Velocidade 1000 Ok Acabou o negócio, galera E pera Eu posso usar mais especiais? É isso? Pera aí Eu posso equipar esse mesmo já tendo usado? Ah, tá Tudo bem Tudo bem É, o jogo me pegou, galera Mas, bom Eu vou minerando aqui E eu já venho Mas, beleza, galera Voltei aqui, ó Acabo de comprar outro pacote de cash, galera Sim Eu não me segurei, galera Eu estou em busca Da picareta mais poderosa Desse jogo, galera E, bom A gente tá abrindo aqui um baú Com vários itens Muitos diamantes Conseguimos uma vaca Que eu não sei pra que que serve A gente também pegou uma tesoura Ou seja Vai dar pra tirar um pelo da... Oh Uma picareta de trovão É o que, galera? Beleza A gente pegou mais lâminas Mais morcegos infernais Mais espíritos de aranha E também mais bola de neve Mais gás Ok É um especial novo Um ank Eu também não sei o que que é isso E um encantamento Beleza Pegamos bastante item A gente também ganha Uma nova mega picareta Peraí Isso daí não é uma picareta, não Isso é um sabre de luz, galera O que que é isso? Isso não é uma picareta Nem aqui, nem na China Mas beleza, galera Bom Uma coisa é legal, galera A gente já tem... Ó A picareta tá subindo Tá formando uma picareta mesmo, galera E olha Eu seguro A gente começa A gente tá minerando a laser, galera Que incrível Mas beleza, galera Rapaz Tá, uma coisa que eu quero testar É o especial da batata, galera A gente chama a batata A gente começa a bater nela Várias vezes Ok Tá É Eu pensei que ia ser mais poderoso Viu esse especial? Mas bom, galera Outra coisa que a gente pode fazer É invocar o chefão das cavernas, galera Que é o business bunny Ok E... Tá Ai meu Deus Tá, é esse aqui Beleza Bate nele, bate nele Ok Tá, é o cara com a marca Tá, é esse aqui Bate nele Tudo bem Eu pensei que ia ter que minerar ele Tá, bate nele Ok Tá fácil, meu querido Cê tá com a marca, meu querido Cê tá com a marca E beleza Foi isso, Japão Foi o bicho mais fácil Que eu já batalhei Tá, a gente conseguiu Oito vidros Dez de areia Alma de cenoura Ok A gente conseguiu redstone E mais duas brocas, galera Ou seja A gente consegue fazer Mais um upgrade Ó, a gente ganhou um troféuzinho Troféu do coelho Muito bem Valeu, joguinho Mas ó, galera Dá pra gente fazer Não, não dá pra fazer upgrade Na nossa broca, não Tá, uma coisa que eu quero testar Galera, o gás Comprime gás nos biomas Quando você enche um tanque Ele irá pro seu inventário Tá Qual que é o ankle Transforma o próximo conjunto de blocos Em blocos descobertos A sua escolha Ok E a bola de neve é pra atacar o mob Beleza Então, minha gente Deixa eu... Já sei Vamos utilizar o dado Eu quero ver como é que funciona Esse negócio do dado Galera Tá Se eu ativar o dado Não Na realidade, galera Eu não vou ativar o dado, não Eu vou ativar a poção de força E a gente vai minerar Com a nossa mega picareta laser, galera Olha aí E a picareta tá minerando Ela tá aquecendo É a impressão Meu raio tá ficando mais forte, galera Mas a gente tá minerando muito, viu Rapaz Essa picareta aqui é boa mesmo, viu, galera E se eu começar a tocar aqui Rapidão nela Assim, ó Bem rápido Será que ela vai ficando mais forte? Tem um creeper ali do lado Atira no creeper Belezinha, belezinha E, ó A gente tá minerando As coisas tão começando a tremer, galera Eu não sei o que que tá acontecendo Eu acho que é um mega raio É um mega raio Olha isso, minha gente A gente tá minerando esse trem muito rápido, galera A gente tá minerando tudo Beleza Conseguimos liberar um baú, galera Rapaz E é a mineração que não para, galera Essa picareta Eu acho que é uma das mais poderosas, viu, galera É a picareta do poder do vivão, minha gente E, bom Tão minerando aqui demais Ok O especial acabou, galera Mas essa picareta é top Eu vou deixar ativada a broca Para ir minerando Vamos comprar aqui o nosso peitoral de ouro Peitoral de diamante Peitoral de esmeralda Calça de diamante Calça de esmeralda O que mais dá para comprar? Mais alguma coisinha? Belezinha Tá, tá tudo certo E aqui Dá para a gente fazer mais algum upgrade? Não, beleza Mas, galera Eu acho que a gente explorou bastante A gente tem mais um baú para abrir Um baú do peru Vamos lá Peruzão Abra-se A gente conseguiu esmeralda Conseguimos nós, pecã Também fatias de peru Hum, que delícia E também mais bedrock Mais abóbora Mais sandstone E também um peru cozido Ô, louco E um cookie Beleza E mais uma poção de crítico, galera Mas, minha gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você quiser ver mais vídeos de Peacrafter Não se esqueça de deixar o seu like Atire no Creeper E é isso, minha gente Ativa o sininho também aí embaixo E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera Bate aqui Falou Tchau Fui